Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que uma nova tecnologia para prevenir infartos em diabéticos vai ser oferecida de graça pelo SUS. A partir do mês que vem vai ficar mais rápido e mais fácil para estrangeiros tirarem o visto aqui no Brasil. E ainda, a partir de amanhã esportistas de modalidades que não integram os programas olímpico e paralímpico podem se inscrever na seleção do Bolsa Atleta. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!